Jeans 49 Premium, tudo do universo da moda masculina, agora com a grande campanha Volta às Aulas. Estilo, preço e qualidade é na Jeans 49. Jeans a partir de R$ 49,99. É isso mesmo, vários modelos, vários tamanhos, várias lavagens. Olha o que a gente tem aqui, gente. Você nota a qualidade, o estilo nas lavagens, nos detalhes, nos cortes. Tem bolso faca, tem bolso embutido, enfim, são vários os modelos. E a Jeans 49 não para por aí não. Olha as camisetas polos, são várias cores. Qualquer uma dessas, desses modelos aqui por R$ 49,99. É isso mesmo. E tem mais, bermudas para você voltar às aulas em grande estilo, em várias cores, em vários tamanhos, por R$ 49,99. E para as crianças também tem, é o Infanto Juvenil da Jeans 49. Do tamanho 4 ao 14, camisetas a partir de R$ 19,99. E as bermudas por R$ 49,99, qualquer uma. E para as mulheres também tem Jeans 49 feminino. Preço único, qualquer calça jeans, até o tamanho 46 por R$ 49,99. E o tamanho Plus Size, qualquer peça, qualquer modelo, por R$ 59,99. É a Jeans 49 para você, trazendo estilo, preço e qualidade. Ratão 85 para você, trazendo túnel. Ticificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificник e ideologia. Obrigado.